Agostinho Zanotto Acabou estando um pneu, podia passar e comer o caminhão Aí quase tomei o caminhão Gente, isso já está fazendo 20 dias que deve ser jeito Tem gente quase tombando aí Não deve ser jeito E essas operações tapam a buraco Eu tenho resolvido pouco Muito pouco, está quase para pior do que para melhor Nós estamos há poucos dias Do início da grande festa do município A noite italiana, recebemos muitos turistas Inclusive que chegam à noite em Antônio Prado Causando mais perigo ainda Para esses motoristas E você estava dizendo também Que já houve motoqueiros Também que sofreram a silêncio Já entraram caindo no buraco A forma que O pessoal conseguiu desviar Mas podia ter se machucado Esse motorista caminhando a empresa Caiu na valeta Está fazendo uns 500 dias E quase tomou a careta dele também Esse mesmo prazer O pessoal está revoltado Por essa situação Ninguém faz nada Todo mundo A gente pede E volta a pedir de novo E não está vendo solução para isso Informações aqui da RS-122 Treino de acesso para todo o dado O que está Podemos ver as imagens Em péssimas condições Olha o cabinho Você não quer pegar em manos Olha a capinha Música Obrigado.